Música Os olhos cruzaram de um jeito atrevido Sentiu seu corpo encostando no meu Sentiu suas mãos me acariciando Meu pobre coração bem mais forte bateu Seus lábios bonitos com batom vermelho Nos teus beijos quentes meus lábios precisam Hoje só existe a marca desse amor A mancha na gola da minha camisa Nunca mais o sei, nem mandei lavar A camisa branca está no mesmo lugar A marca da boca na gola é o beijo Do que no beijo me faz recordar Música Meu pobre coração bem mais forte bateu Seus lábios bonitos com batom vermelho Dos teus beijos quentes meus lábios precisam Hoje só existe a marca desse amor A mancha na mancha na gola da minha camisa Nunca mais o sei, nem mandei lavar A camisa branca está no mesmo lugar A marca da boca na gola é o beijo O último beijo me faz recordar O último beijo me faz recordar O último beijo me faz recordar A pollido de tim Regentela A dimensão